Já que a gente tá nessa parte de dúvida aí, eu vejo que também muita gente se confunde entre osteopatia e quiropraxia. Eu não sou, nunca fiz um curso, então não posso falar especificamente do que eu sei que é um tratamento um pouco mais global. Na osteopatia, a gente vai olhar todos os sistemas corporais. Então, se você chegar pra mim, eu não vou fazer técnicas manipulativas, né, que é instalar a coluna ou uma articulação, se não for aquilo que o teu corpo tá me mostrando nos testes de avaliação. De repente, você vai chegar com uma dor na coluna. Eu poderia olhar direto pra sua coluna, né, mas pode ter uma relação que a gente chama de somato-visceral. Então, eu posso ter uma relação da estrutura que sai da coluna e vai enervar a víscera e aquele ali ser o tecido que eu tenho que mexer. Então, eu tenho que mexer na face relacionada àquela víscera que tem enervação que sai da coluna, não imediatamente lá na coluna e manipular. Então, tem que entender de onde as coisas vêm e aonde vão. E muitas vezes a gente não manipula. E quiropraxia? Não dessas estraladas que o cara da quiropraxia faz. Não. Eu, então, né, quase nunca, pela linha que eu me especializei. Ela nunca estralou? Ela já me estralou, tá? Eu tô pensando. Talvez na bola, quando a gente deite com os pés na bola e gire pra um lado ou pro outro. Foi na mão mesmo. Foi na mão mesmo? Mas na bola é gostoso, a bola é bem gostoso. É, ou empurrando pra fazer a flexão do tronco e tal. A gente já fez bastante isso. É, ou empurrando pra fazer a flexão do tronco e tal. É, ou empurrando pra fazer a flexão do tronco e tal.